O grande mestre Otávio de Almeida é o senhor, que prazer, Gui Valente, Fred, neto do Otávio de Almeida, meu amigo Vinícius de São Paulo, também tava online, Auron Jiu-Jitsu, mestre Feijó, grande Fred, uma hora eu vou visitar vocês aí, tá? Eu já estive em Itu na academia de vocês, anos 90 aí. Jorge, eu já te mandei um convite, por favor, aceita aí, esperando o Jorge, esperando o Jorge aceitar o convite. Fabião, dá um help aí, porque o Jorge não tá online, eu tinha visto que ele tava fazendo uma transmissão dele lá, então ele tem que entrar aqui pra que ele possa aceitar. Pessoal, um pouquinho de paciência aí, tá? Paciência aí que o nosso amigo já vai entrar. Enquanto isso, ó, ele não tá online ainda, eu vou ter que esperar ele entrar, ele não entrou. A gente já fez testes, tá? Ele vai funcionar, só tem que esperar ele entrar. Nesse meio tempo aqui, já aproveito pra agradecer o pessoal que tá online. É um grande prazer aí, agora vai dar. Pessoal, obrigado então aí, pela espera. Aí, ó. Agora sim, agora tá. Tudo bem, Sando? Grande, Jorge. Grande, boa noite, Sando, boa noite, Fábio, boa noite a todos. É a cara, é a cara do Jorge Gracie, hein? Ainda bem, né? Ainda bem. Legal, muito, ó, muito prazer, muito obrigado por participar desse bate-papo, tá? Geralmente. É. Deixa eu perguntar pro pessoal em geral, se estão escutando bem, dá um feedback aí pra mim, Léo, Vinícius, me dá um feedback aí. Ó, a sua irmã mandou um coração, acho que é a sua irmã, certo? É, Liana. É, mano. Jorge, vamos lá. Me conta, como é que foi o convívio com o seu pai e que período aí que vocês tiveram juntos e a gente já conversou pessoal por telefone, você até me citou que tiveram separações, então teve um convívio por um período, outro já mais afastado, provavelmente, então me conta um pouco, como é que foi esse convívio com o seu pai, pra gente entender aí qual foi a troca de vocês, né? Ah, pois não, vamos lá. Bom, meu pai separou a minha mãe e eu tinha vinte e poucos anos, né? Então até essa idade eu convivemos bastante juntos. E a academia do meu pai era em casa, né? Então ele alugava uma casa, na frente era o ringue, era o tatame e nós morávamos atrás. Então o convívio era direto, né? Nós vivíamos constantemente lutando no ringue. E meu pai, na época, ele era muito romântico, meu pai gostava muito de sossego, sabe? Certo. Então ele tinha uma academia no Rio, na Avenida Atlântica, ele fez a doação dessa academia pra um aluno e fomos pro interior. Certo. E no interior nós moramos em toda cidade que você pode imaginar, nós moramos. em toda cidade ele deixava um aluno, né? Ficava um aluno. Certo. Muitos acabavam virando professores, então até pouco tempo ainda estavam, né? Como professores, né? E você tem algum contato com essa turma, essas pessoas, esses alunos? Não, não tenho. Não tem. Não tenho. Alguns sim, mas já até morreu, no caso, o Romeu de São Carlos. Ele já faleceu também, acho que no ano passado. Certo. Mas eu sei que ele deixou vários de Araraquara também, já morreu, era um Candoca. Morreu também. Mas eu tenho notícia de que em muitos lugares ele passou e deixou professores, né? Um amigo nosso aqui citou José Vinagre, que foi aluno do seu pai também. Não lembro. Tiveram muitos, né? Tiveram muitos, né? Não, mas moramos em todo lugar interior que você possa imaginar, a gente morou. Então, você falou que o grande mestre dava aula em casa, geralmente a academia era em casa. Você teve essa oportunidade de aprender também Jiu-Jitsu? Ah, sim. Praticamente nasci no ringue, né? Então a gente lutava direto. Vinha pessoas de fora também. E meu pai sempre eu com a faixa branca, né? E vinha os caras com a faixa preta lá e eu dava a surra nos caras e o cara, pô, é que faixa preta, moleque. Faixa dele pra ser preta vai ter que sujar, não é dano não. Meu pai, na parte comercial, ele não sabia muito, não sabe lidar. Sei. Na faixa verde, marrom, ele ficar trocando, ele realmente, ele não dava não. Ele era meio duro com isso daí. Legal. Ô Jorge, é o seguinte, desculpa interromper, desculpa. Não, não pode falar. Bom, a gente conversou, eu e o Fábio, e até a oportunidade que a gente teve de conversar também, você falou que conversou muito com a Reila, né, sobre o livro e antes do livro, assim, o nome do seu pai, ele não estava no radar, né? Então ele apareceu, muitos já conheciam, mas para o público em geral, inclusive mundial, ele apareceu depois do livro, né? Então é uma oportunidade única de a gente conhecer mais sobre a personalidade, sobre a rotina aí, de como ele foi, porque o registro era um pouco, né? Através de você. Então eu vou te pedir para você falar o máximo que você puder. Vamos lá. Na realidade, o meu pai falava muito pouco dele, sabe? Meu pai era um cara muito humilde, apesar de famoso. Muita coisa que eu estou sabendo, a maior parte da história dele de luta, eu estou sabendo através de vocês, pessoas interessadas em divulgar e fazer uma justiça, que hoje eu percebo que houve uma injustiça. Os meus tios, na época que o meu pai lutava, eu fiquei sabendo, isso são coisas que o meu pai falava, né? Fiquei sabendo após. Ele tinha muito ciúme do meu pai. E o meu tio Carlos, ele era o patriarcal, ele que, olha, vai lutar com quem? Ele que arrumava as lutas. E meu pai, como até o próprio Fábio já falou, ele lutava com qualquer um. Ele queria brigar. Tomasse uma luta lá, ele ia brigar, ele começou a ser desobediente ao meu tio Carlos. Então, daí que saiu uma ciumeira muito grande. A academia do meu pai nunca era Grace, era George Grace, sabe? Eu não sabia os motivos. Meu pai nunca meteu o pau no irmão dele. Nunca falou mal de um tio meu. Ele também nunca falou que ele era o que mais tinha lutado. Nunca chegou para mim e para minha irmã. Só eu e minha irmã que já apareceu aí. Olha, eu fui o que mais não tenho e nunca falei. Nunca soube. Só fiquei sabendo através de estudiosos com você. Você, o Fábio, o Cristiano também, o Martins. Fez uma comunidade. Um dia eu coloquei o nome de George Grace e apareceu uma comunidade dele. Meu pai está morto e deu uma comunidade. E o bacana é que o Cristiano, ele falando como se fosse meu pai. Ia ser meu brother, meu irmão Hélio, saindo da prisão. Eles foram presos numa época, né? Eles bateram na cara lá. O cara falou que não tinha batido na luta. Eles foram lá e bateram no cara. Então, foi o primeiro indulto conseguido no Brasil por eles saindo da prisão. Tem a foto deles. Essa história é famosa. É famosa. Então, ele nunca falou. Então, nós ficamos sabendo que a minha própria prima, a Hélia, quando estava fazendo, ela me ligava e falava... Pô, Jorge, eu não consigo tirar o tio Jorge do livro. Ele está em todas, né? Na realidade, o meu tio Hélio foi o mais famoso dele, né? Foi o mais famoso dele na mídia, essa coisa toda. Mas, na realidade, eu também não sabia que o meu pai mais tinha lutado. Nem sabia que o apelido dele era Gato Roio. Era o grau de humildade dele, né? Nunca... Apesar de a gente ter convido com 20 anos, meu pai se separou. Mas, após isso, tive convívio com ele até a morte dele, né? Em 76. Em 86. Em 86. Em 86. Então, o que eu sei através dele... Está vendo o Fábio falando da história inicial do Jiu-Jitsu? Foi que o japonês, o Maeda Kondikoma, né? Devia um dinheiro para o meu avô Gastão. Mas estava com problema de dívida. Meu avô falou assim... Então, ensina meu filho mais velho a lutar, que era o Carlos. Meu tio Carlos. Perfeito. Ensinou o básico, né? Ensinou o básico. Por isso que não se ouve falar... O Fábio estava até falando que não se ouve falar com quem eles iam aprender. Na realidade, eles fizeram o Jiu-Jitsu deles. Eram cinco irmãos, todos os adolescentes, todos os moleques, né? Sim. Desenvolvendo. Isso, meu pai. Eu vi da broca do meu pai. Ele falava, não. Como é que sai dessa situação? Como é que sai pegando por trás aqui, abraçando pela frente? Como é que é o mata-leão? Eles foram desenvolvendo o Jiu-Jitsu dele próprio, entendeu? Só fazendo isso. Passaram a viver isso desde moleques, né? Então, por isso que não tem... Claro que eles aprendiam coisas com outros. Meu pai lutava com o japonês, lutou com o capoeira. Ele era muito vivo. Ele pegava os golpes e as técnicas. Mas ia pegando, assim, um pouquinho de cada um. Não teve alguém que ministrasse uma aula pra ele e falava, você é assim que funciona, né? Então, a sabedoria dele, ele foi catando. Um pouco daqui, um pouco dali. Foi fazendo o próprio Jiu-Jitsu deles, né? Então, a história do... Mais ou menos a história do meu pai com os irmãos foi essa. E só fiquei sabendo depois também. Não sabia... Eu sentia que tinha um certo afastamento, sabe? Entre a família, né? Mas eu realmente não sabia, nem eu e minha irmã também, não, a razão total, né? A reira foi a fundo, fez um livro muito demorado, muito minucioso, estudou bastante e tirou as suas conclusões. E depois, mais estudando mais, muita gente falando. Tem muita gente, né? Muitos historiadores como vocês também, e que estudam e que se preocuparam com a imagem do meu pai. E realmente está sendo feita essa justiça, né? Sem ele falar nada na sua humildade, no seu silêncio, veio à tona quem realmente foi o Jorge Grês, né? Ô, Jorge, quando você acha que foi a última vez que ele encontrou com os irmãos? Com o Carlos, com o Hélio? Eles tiveram encontros depois de... Já todos idosos, né? Teve encontros, até tem uma foto, eu vou até tentar procurar. Acho que no livro da reira tem uma foto deles todos já. Já tinham feito a mensagem. Tem, tem sim. A saudade ultrapassou o orgulho, então eles com a minha avó Cesar Lina, meu tio Gastão não, porque já tinha ido mais cedo, né? Acho que no aniversário dela, não sei se foi de 100 anos, o pessoal todo tem vida longa, e tem uma foto do meu pai com todos os irmãos ali. Foi... Mas o meu tio Carlos e meu tio Hélio, realmente, eles não se falavam e omitiram muito, né? O nome do meu pai, qualquer reportagem, até hoje, qualquer coisa que sai, sai foto de todo mundo e não sai do meu pai. E vocês... Você... O Otávio e o Otávio e o Otávio de Almeida foi aluno do meu pai também, vocês citaram o Fábio. Sim, 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 sim. Estão fazendo um trabalho muito bonito e estão fazendo aparecer o nome do velho de novo. Que nem eu te falei por telefone, né? Meu avô conheceu teu pai também, teve algumas aulas, ele chegou a dar aula na academia do Oswaldo Canivalha, a qual meu avô treinava e tal. Mas o pessoal aqui, o pessoal faz perguntas, Jorge, e tem muitos professores e historiadores e pessoas amantes aí do jiu-jitsu, e o pessoal tá perguntando o seguinte, você provavelmente deve ter lido um livro, não é? Da Reila. Sim. Você tem algum fato fora desse livro aí que era legal a gente saber, que você gostaria de trazer à tona? Isso era muito bom, entendeu? Alguma coisa que não foi falada ali, que era importante. Você falou da personalidade do seu pai, esse fato dele também nunca falar mal dos irmãos, tanto é que você não sabia muitas coisas. Isso é muito bom pra gente escutar, né? Porque a gente gosta do jiu-jitsu, gosta de todos, e a gente não gosta de ver essas discordas, né? Lógico. É, não, teve algumas lutas, teve uma luta muito... Esse tipo de soledade realmente foi uma luta muito violenta, que o meu pai me falou, e antes dessa luta, o tamanho deles era desproporcional, ele era quase um grupo do meu pai em porta. Ele fazia demonstrações com um jipe, por exemplo, se o cara tiver um jipe em praça pública, o cara arrancar com o jipe, ele não segurava, ele perguntava, como é que você chama? O cara falava, Márcio. Ele pegava uma barra de ferro e fazia um M com... Era um cara muito forte. E esse vale tudo, meu pai me falou que antes de lutar, quando estão cara a cara se apresentando, ele falou, admira a sua coragem de lutar comigo. Eu vou massacrar você, moleque. Essa é uma passagem que o meu pai contou, algumas coisas que ele contava. Teve um cara também que lutou, chamado Roberto Ruma, também um cara muito fortão, outro filista, fisiculturista. Também teve essa passagem. Teve uma luta com... Teve uma noite que lutou, que ele me falou também, com nove capoeiristas, um atrás do outro. Também pegou os nove. Numa noite só, Jorge Greit lutou com nove capoeiristas. Não veio o tempo. Vem um, veio o outro, pegou os nove capoeiristas. Teve também o desafio com o Joy Loy, campeão mundial de boxe na época também. Meu tio Eli também desafiou. Ele apostando não sei quantos mil contos de réis na época também. Jorge, mas espera um pouquinho. Esse veio à tona aí, é muito importante. Até então, o feito do Royce Greit com quatro lutas numa noite já é algo fora do comum. Então, quer dizer que Jorge Greit lutou com nove pessoas numa noite só e nove capoeiristas. Conta mais sobre isso. A gente quer saber. Conta capoeirista, exatamente. Naturalmente, a capoeira você sabe muito bem. São os pontapés. Agarrou, realmente ele não sabe nada. Acho que ele põe um matalhão atrás de um matalhão ali. E teve também um... Eu lembrei agora e acabei esquecendo. Teve um fato muito legal do meu pai. Ele... Eu não me lembro. Eu tinha lembrado agora do... Ah, tinha um... Até tem um jornal. Eu mandei vários jornais hoje para o repórter dos jornais hoje. Para o Fábio. Não sei se ele já encaminhou para você. É um negócio bacana. E tem um, acho que não está nesse tempo, que está assim. Mestre Bimba fica doente quando ouve falar em Jorge Greit. Mestre Bimba era o rei da capoeira, na Bahia. E toda vez que marcava uma luta com meu pai, ele falava que estava doente. Inventava uma história qualquer e saía fora. Não ia conseguir lutar. E com relação aos valetudos, essa luta aqui com o Tico Soledade, que o Fábio falou que foi violenta, e nessa época realmente acabou o valetudo, porque a imprensa bateu muito forte. O meu pai tentou fazer um valetudo. em 1969, em São Paulo, e não conseguia fazer, porque quem mandava era a Confederação de Pugilismo. E não deixavam fazer, porque tinha essa proibição de fazer valetudo. Bom, aí eles fizeram, meu tio Ed, meu tio Carlos e meu pai, fizeram a Confederação de Jiu-Jitsu na época, em 1969, acho que não era nem vivo ainda, para poder fazer o valetudo. Eles fizeram o valetudo. Eu fui para o meu pai, nas academias, desafiando o pessoal em São Paulo para lutar, para fazer o valetudo, qualquer luta contra o Jiu-Jitsu. Não era meu pai, meu pai já estava com idade. Foi um aluno deles. E acabou aparecendo três professores de capoeira. Então, marcaram a luta. Eu lembro que eu fui em uma academia de capoeira. Era um mestre limão em São Paulo. Era um famoso em São Paulo. Ele falou, olha, ninguém vai lutar contra as gris. Eu estou demorando muito para fazer o meu nome da capoeira aqui em São Paulo. E não vai lutar. E quem lutar, eu vou pegar. Não teve o capoeirista para lutar. Mas apareceram três lutadores de karatê no dia. Em 1969. Outubro de 1969. E marcou-se a luta no Ibirapuera. Após eles conseguirem a confederação, fizeram a confederação para poder fazer o valetudo novamente. Aí marcou-se a luta no Ibirapuera. Aí eu fui assistir. Eu tinha 17 anos. E eu lembro que meu pai falou assim, olha, não bate muito. Demonstra mais a técnica. Falou para o meu nome. Não bate muito. Não, eu ouvi ele falando. Não rende assim perto. Aí começou a luta, mas não deu. 15 segundos. O cara estava todo arrebentado. E molhando a mão toda ensanguentada. E a assistência era toda de lutador. Aí ficou aquele negócio. Ele era lutador de karatê. Nossa, somos não sei o que lá. E foi um bate-boa. Então, vocês vão se trocar e vêm lutar. Com o mesmo lutador. Chamava-se Carlinhos, coincidentemente. Eu sei. O problema aqui caiu. Jorge, pode falar? Tá. Alô? Ah, não. Tive um problema. Desculpe, tá? Nós lutamos. Está me ouvindo agora? Agora sim. Desculpe. Aí teve... O pessoal estava indo para se trocar. Para ir lutar com o lutador. Aí teve a segunda luta. Começou de imediato. A mesma pancadaria. Aí os caras não foram para lá. Não vão porque tem gente melhor que a gente. E acabaram não subindo no ringue. Aí, no dia seguinte, a imprensa, o jornal, acabaram com o meu pai. Fotografia dos caras todos ensanguentados. Massacre em Virapuera. Detonaram e ele acabou. Não fez mais. Tem som. Tem som vale tudo, né? Mal ele ver agora o UFC que existe aí. Agora é uma pancadaria que são, né? Ô, Jorge. Tem uma pergunta aqui. Um aluno do seu pai chamado Otávio de Almeida. Otávio de Almeida. O filho dele. O filho dele. O mestre. O pai. E o filho, né? Que já é também pai agora. Ele está falando que viu, assistiu a sua luta. E eu já lhe pergunto. Vocês se conhecem? Porque ele está aqui online. Não, eu estou com 66 anos hoje, né? Eu não sei na época qual a idade dele. Não sei qual a idade dele. Foi em 1960. Até vi um gole em tudo só. Foi só um e acabou. Não sei a idade dele. Se ele tem a mesma idade. Foi em 1969. Eu acho que próximo. Ele disse que estava lá. Depois, assim, como o Otávio de Almeida está aqui online, até já gostaria de te ver numa cerimônia que tem lá na Câmara dos Vereadores em São Paulo todo ano. Eu sei que tem o dia do jiu-jitsu e o mestre Otávio de Almeida que comanda isso. Poxa, seria maravilhoso receber aqui o filho do Jorge Igreja em São Paulo, né? Seria uma honra para todos nós. Será um prazer. É só mandar o convite que eu irei sim. Estou uma hora de São Paulo. O Jorge mora em Campinas. O Otávio de Almeida acabou de responder aqui que tem 65 anos, tá, Jorge? E tem uma pergunta de um grande aluno do Mestre Hélio, que é o Pedro Valente, perguntando para você falar um pouco da relação do Gastão e da Cezalina, que são os avós, né? Sim, é. O meu avô Gastão, ele morreu logo, quando eu tinha, eu tinha acho que 4 anos de idade. E minha vó Cezalina eu vim muito poucas vezes, né? Quando meu pai foi ao Rio, né? Mas nós morávamos já no interior, né? Então eu tive muito pouco contato com ela. E com o seu pai, em que período que você escovera? Ele faleceu em 86, né? Quantos anos você tinha em 86? Eu tinha 52, 86 eu tinha 34 anos, né? É, mas ele assim, quando ele separou-se da minha mãe, ele retornou para o Rio. Ele retornou para o Rio e eu preferi ficar em São Paulo. Isso foi em 1970, mais ou menos. 70, 71, a década de 70. Ele retornou para o Rio. Aí ele passou a dar aula para militares, Agulha Negra, Academia Agulha Negra. Deu em São Paulo na rota. Ele passou a se dedicar. Meu pai morreu trabalhando. Ele nunca parou de trabalhar, né? Só que em clubes. Só que ele desistiu da academia. Então ele achou um lado comercial, um nicho aí que não tinha, né? Ele passou e lia. Ele ia nos locais, né? Foi para o Rio de Janeiro. Então eu o vi assim, esporadicamente, quando ele vinha a São Paulo. Aí depois eu casei. Aí quando ele vinha para São Paulo, ele vinha passar as férias comigo, né? Já com idade. Já estava com 70 anos. 70 e poucos anos da época. Mas o retorno dele foi no Rio em 1971, mais ou menos. Ele retornou ao Rio. Foi quando ele fez amizade com os irmãos novamente. Foi quando saiu aquela foto lá com a minha avó Cezalina. Que bacana. Que bacana. Fábio, está online, Fábio. Tem perguntas? Quem mais tem perguntas? E, Jorge, você tem filhos? Você passou? Perguntaram antes aqui. Você passou o legado para frente? É, passei sim. Passei sim. Tem uma filha, a Débora que você já citou. Certo. Tem 34 anos. Tem um outro rapaz chamado Ian. Ian Grace. Tem 30 anos. Tem a Georgia Grace. Vocês confundiram, não é? É Georgia e mulher mesmo. A Georgia Grace Mantovani é uma filha. Tem 20 anos. E tem dois netos, que é o Enzo, com 10 anos, e a Manuela, com 16 anos. Tem uma pergunta... Não estou anotando, não é? Eu acho que você tinha me falado. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver a pergunta. Em que ano que o Jorge Foi embora do Rio Que você tem esse conhecimento Que separou de fato dos irmãos E começou a seguir um caminho próprio Sim, isso foi Aproximadamente Na década De 50 Agora o ano exato Porque em 62 É o que eu mais Eu tinha 10 anos Nós morávamos em Catanduva No interior do estado de São Paulo Então em 60 Talvez em Jaú Talvez em 58 Acho que foi a época que meu pai Fez a doação da academia E nós partimos Meu pai gostava de cavalo Gostava muito da minha mãe Era muito família Ele quis dar um basta na vida Porque meu pai era um Muito boêmio Apesar de lutador Casou com 35 anos O pai gostava muito da bagunça Até os 57 anos 60 anos que ele tinha Foi na época inicial Mas nunca seguiu a dieta Do meu tio Carlos Em momento nenhum Ele não comia carne de porco Tomava seu guaraná Ele era meio Ele era meio Bagunçado Nessa parte Então casou-se tarde Se casou tarde Com 35 anos Aí ele cansou Da vida Boêmia De boemia Que ele tinha E nós fomos Vivendo o interior Com a minha mãe E minha irmã Fantástico Que prazer em saber Disso Acho que o pessoal Tá Também Como eu Muito empolgado Em escutar você Escutar suas histórias Tem mais perguntas aqui Aguarda um momentinho Pra eu ler O Otávio de Almeida Tá dizendo Que em 1950 Ele tinha academia Em São Paulo Já falou Que tinha E depois No interior Academia em casa Seria interessante Saber se ele ouviu Os nomes Jacinto Ferro E Donato Pires dos Reis Por acaso Jorge Por acaso Você sabe Esses nomes Que eu vou citar Donato Pires dos Reis Você já ouviu falar Tua pai já falou Alguma vez Dessa pessoa Não Jacinto Ferro Também não São pessoas Que A princípio Algumas linhas De historiadores Dizem que Carlos Gracia Aprendeu Com Donato Pires Dos Reis Isso nunca ouviu falar Não É como eu falei Foi muita gente Olha no interior Olha Por alto Assim Nós moramos em Rio Claro São Carlos Araraquara Catanduva Barretos Talvez Até mais Que eu não Que eu me lembro Porque no interior Você sabe como é Que eu Abri a academia Na época Os famosos Eram Os conhecidos Dessa nossa geração Nós chamamos Na sua geração É o Rickson É o Royce Na época dele Foi os pais Dos alunos Então o que acontece Quando você abriu Um negócio no interior No início Inicialmente Era um É um negócio Muito bom Muito lucrativo Mas depois A academia Ia se Esvair Ia se Paraquecendo Tudo Meu pai pegava E mudava de cidade Então ele viajou O interior inteiro E quando o Fábio Fala também Antes mesmo Quando o solteiro Sempre foi um cigano Ele sempre viajou Eu nasci em Recife Com essa cara De gringo Fui nascer em Recife Até hoje Até hoje Eu sinto dificuldade Falar Jorge Gris Nasceu em Recife Para explicar Que meu pai Estava fazendo luta Lá É uma dificuldade Então ele foi Um itinerante Ele foi um ciganão E isso é mais ou menos De família Os outros irmãos também Meu avô Meu avô Gastão Ele foi cônsul Em Belém Ele viajou Até circo De cavalinho inteiro Ele teve O pessoal era Meio aventureiro O sangue Meio aventureiro Os imigrantes Em geral Ele é um aventureiro Porque se ele sai Do seu país De origem Ele já era muito corajoso Naquela época Nem que no sangue Ele mesmo O pessoal Meio DNA Mas você falou Em cigano É engraçado Porque As histórias Que eu conheço Que meu avô contava O mestre Oswaldo Canivale contava E ele citou Uma história Talvez esteja Nesse documentário Ele falou assim Que seu pai Chegou um dia Lá na academia dele Em São Paulo Ele era aluno Foi aluno Do seu pai Seu pai deu Faixa preta Para ele E ele falou assim Não, olha Eu estou aqui em São Paulo De novo E eu queria dar aula Daí ele se prontificou Não, o senhor pode Dar aula aqui também Se quiser Aí fizeram Todo um cronograma Uns horários Uns dias para dar aula E se acertaram Chegou Na semana seguinte Não veio E aí ele foi atrás dele Ele já tinha se mudado Se indo embora Estou falando É Mas era isso mesmo Ele tinha esse negócio Ele gostava Meu pai era muito Ele gostava de cavalo Ele gostava de mato Eu nem sei O que ele foi É que o destino O levou para o Rio De Belém Rio de Janeiro Mas o que ele gostava Mesmo E passou para mim Essa poesia Para minha irmã também A gente gosta muito De cavalo Essa coisa Nós fomos muito Pegamos muito Isso dele Mas era um cara Muito tranquilo Os Gracie em geral Gostam de cavalo O Hélio Gracie Adorava cavalos Sim Lá onde eles moravam Também Lá todo mundo Tinha cavalo Passou isso Para nós também Eu também tive cavalo Tive baia em casa Também Agora estou meio sossegado Tenho dó de andar Nos cavalo Mas eu já gostei Muito de cavalo Também Ô Jorge Uma pergunta Você teve aula Você falou Que chegava lá O pessoal Até se surpreendeu Você pegava todo mundo E como era Essa dinâmica Da aula O pessoal Interessava A gente disse Que é detalhe Como é que era A dinâmica Tinha muita defesa pessoal Como é que era Fala um pouco Dessa aula Do teu pai O meu pai O meu pai Era só defesa pessoal Era muito pouco Era luta Praticamente Era luta Quando eu Eu lutava Com os alunos dele Ele lutava com ele A gente treinava ali De brincadeira Praticamente Com esporte Mas as aulas Do meu pai Eram todas Defesa pessoal Voltada A defesa pessoal Ele dava aula Que o aluno Não precisasse Usar kimono Ele sempre pregava isso Uma defesa pessoal Você está na rua Você não está De kimono Então como é que você Vai se defender Muito bom Esse legado Ele me deixou E realmente Você luta Você sabe A gente pode Não estar Com fôlego Com a prática Da luta Apesar de eu Ser esportista Eu corro muito Eu faço muita academia Eu faço Eu sou bem voltado A física A saúde Mas o pessoal Na rua Está de roupa Normal E como Nós estávamos falando Acaba virando Quase que um reflexo Meu pai Quando ele Foi para o Rio Quando ele voltava Para São Paulo Às vezes ele Vamos repassar Uns golpes Comigo Em pé Onde eu morava Sei lá Onde quer que esteja Vamos repassar Ele mesmo Ficava surpreso Porque eu lembrava De tudo E acaba virando Praticamente um reflexo Você sabe disso Como nadar Dar bicicleta Essa coisa toda Até tem um negócio Interessante Quando meu pai morreu Ele estava Dentro dos trabalhos dele Tinha um que ele estava Dando aqui Em São Paulo Mais precisamente Em Ribeirão Preto Para a polícia Militar lá Aí um dia me ligou Um tal de Capitão Coutinho Me ligou Ô Jorge Igreja Que é Capitão Coutinho Da polícia Militar aqui De Ribeirão Preto Seu pai estava Dando um curso Aqui Para nós De jiu-jitsu E parou no meio Se tiver condição De De dar Meu pai Totalmente Desatualizado Bom Eu fui para o comércio Meu pai Quando você Pouro da minha mãe Eu fui para o lado Comercial Da coisa E fui Viver a minha vida Não sabia nada Não lembrava mais Atividade nenhuma De jiu-jitsu Mas eu fui lá E fiz todo o curso Com os caras Eu ia lá Ficaram agradecidos Terminei o curso Com meu pai Repassei todos os golpes Com eles Ficaram muito contentes E dei continuidade Então isso é um negócio Muito legal O jiu-jitsu Você não esquece nunca Entra na alma Da pessoa E vira aquilo Para o resto da vida Não vai precisar pensar Que golpe vai dar E fiz muito chão Com meu pai também Eu tenho fotos Eu vou acabar procurando Eu tenho fotos Dando balão Com 3, 4 anos de idade Tem muita Eu mandei um pouquinho Para o Fábio Mas eu tenho muita coisa Ainda guardada Eu tenho até um filme dele Uma demonstração dele Com o Silfarni O Silfarni É O Jorge Jorge Esse filme Nós precisamos dele Urgente Ninguém tem um filme Do seu pai Ninguém tem um filme Eu não sei Se ele está em 16 meninos Ou só está em 35 meninos Aliás Eu achei esse filme hoje Porque eu estava procurando As coisas Para mandar para o Fábio Eu tenho O Silfarni Foi irmão do Dick Farni Você sabe aquele cantor Dick Farni O Silfarni é o irmão dele Eu tenho um filme E longo Eles fazendo jiu-jitsu Queda Lua Em pé No chão É um filme até extenso Eu tenho esse filme Eu posso até Eu encaminho para você Com a condição De você mandar uma cópia Para mim Você deve ter alguém Que tem 16 milímetros Ou 35 milímetros Eu tenho ele Jorge Eu estou muito feliz Por essa novidade Eu não sabia O Fábio Do outro lado Deve estar maluco Pedro Valente Guilherme Valente Estão todos aí Muito contentes Isso é uma raridade O mundo do jiu-jitsu Precisa desse time Guarde isso aí Pelo amor de Deus Eu tenho Ele está bem preservado Ele não está nem no carretel Mas é bastante longo Eu assisti o filme Antes Quando eu era pequeno Bastante longo? Ele é longo O filme Bastante longo Vocês vão gostar de ver Eu caminho para você Com a condição De você me dar uma cópia Olha Que alegria Ter esse papo com você Que alegria E o pessoal aqui Está pipocando Aqui está pipocando Mensagem O pessoal está muito O seu pai Foi uma pessoa Muito importante E a gente sabe disso E que bom Que a gente te achou E você está disposto A falar E trocar essa ideia Mais uma pergunta Sobre o tema anterior Eu preciso Que você fale Porque está maravilhoso Isso aqui Falaram sobre Sobre Defesa pessoal Com armas Faca Revolver Tem isso também? Tem Tinha tudo A defesa do meu pai Era Faca Golpe do lado esquerdo Lado direito Por cima Por baixo Defesa do revolver Para canhoto também Isso tem tudo Isso aí E eu também Você deve saber Essas defesas Toda a defesa pessoal Completa Ele tinha os quadrinhos Olha Eu sou capaz Até de Talvez a minha irmã Liana Tem em São Paulo Tem um depósito Num apartamento dela Num outro apartamento Que talvez eu vou achar Os quadrinhos Que ele tinha os quadrinhos Que ele colocava Sabe Aula número 1 Pisão Aula número 2 Estregulamento por trás Toda a verdade Se você pegar aqueles quadrinhos Você vira um professor Só que a Tivá Já dá para você saber da aula É muito legal Tem muita matéria Muita matéria dele Que bom Jorge Fábio Falando aqui Que o Fábio está escutando Pode parar A edição desse teu documentário Que você vai ter que colocar Mais material aí Esse vídeo vai ter que entrar Coisa linda Mas Jorge Conta Conta mais Conta mais Porque a gente está puxando E está vindo Maravilhas aí Realmente Eu quando você falou Em A gente Fala Hoje Eu não preparei nada Eu vim Feito aberto Vai perguntando Eu vou respondendo Mas tem muita coisa Que vai lembrando Como eu te falei Essas coisas novas Eu não sei Porque eu estou sabendo Através de vocês E realmente Eu fiquei muito feliz E ele lá em cima Porque quando eu vi A comunidade De lá Jorge Grace E as fotos dele E o Cristiano Esse trabalho maravilhoso Que ele fez Estudou Mais de 10 anos A biografia do meu pai De graça Sem ninguém Só por admiração Eu acho maravilhoso E a justiça sendo feita Porque realmente Sempre foi abafada Todo mundo abafado A mídia na época Abafada Os irmãos abafados E vocês Tirarem isso daí E ressurgir Maravilhoso Muito contente Eu e minha irmã Estamos em dois Nós estamos muito felizes Realmente Com essa demonstração De carinho E pesquisa De vocês todos Sem essa pesquisa Sem esse trabalho De vocês Nada Nada pareceria Teria passado aqui Por esse mundo Incógnito Se não fosse O trabalho de vocês Isso não ia acontecer O núcleo já Bastante até grande Não mundial Mas tinha bastante Respeito Pelo trabalho dele Isso nunca ia morrer Mas tem uma pergunta Seguindo aí Para tentar puxar Ao máximo Uma pergunta Ele tinha algum livro Técnico Que ele seguia Ou era Que tinha na cabeça Ele era um cara Organizado Não Ele não tinha técnica E como eu te falei Eles desenvolveram O jiu-jitsu deles Só que não tinha nada Tinha umas revistas Em quadrinho Que eles tinham lá Revista Que gibia Tinha a história deles Em Belém No Pará Que história Capítulo tal Que ninguém podia subir Nas mangueiras deles Que era a mangueira Para apanhar a manga Dos greices Tinha as mangueiras Próprias deles Tem revistinha Dele Eu tenho Gibia eu tenho Mas ele não seguia Técnica nenhuma Por isso que ninguém acha Qual técnica No que ele se inspirava Teve esse início Do Do Conte Coma Como eu falei Mas o resto Foram eles Foram a geração deles Eles foram desenvolvendo Os jiu-jitsu Os golpes As artimanhas Os jiu-jitsu Foram eles E cada um Com a sua Com a sua inteligência Com a sua malícia Meu pai era muito malicioso Uma coisa A mais E botando No seu dia-a-dia Ô Jorge Esse quadrinho Que você tem Está aí na tua mão Dá para mostrar para a gente É fácil Não está na minha mão Mas eu vou procurar É uma revista É uma revista Por favor Me ajudem com as perguntas Porque Eu preciso da ajuda De vocês Para puxar o máximo Que todo mundo Queira saber O pessoal em geral Está gostando muito Está sendo um prazer Ter esse papo Igualmente É recíproco Fabião Você está mudo Você está chorando E do outro lado O que está vendo O Fabio tentou Contar com o amigo Há uns 10 anos atrás Como ele falou Mas eu não sei O que aconteceu Que a gente não deu continuidade Acho que na época A minha irmã Que estava de posse Desse material Dos jornais Não sei O que aconteceu No meio do caminho Que nós desviamos E não conseguimos Essa aproximação Mas então Agora essa vez vai E fala Fala mais um pouco Sobre O que ele Falava dos irmãos Do mestre Hélio Do Carlos Dos outros irmãos Também Gastão Oswaldo Olha Meu pai Ele só falava Com carinho Sempre que ele falava De algum irmão Era pra falar Meu irmão Fez isso Ou alguma coisa Que não tinha nada Praticamente a ver Com o jiu-jitsu E com a situação dele Nunca vi Nunca Sempre falava Assim Ele falava muito Do meu tio Carlos Meu irmão Carlos Falava pra nunca comer Até na comida A gente brinca Meu irmão Carlos Nunca comia carne de porco Que ele comia Normalmente Meu irmão Carlos Qualquer coisa Quer comer uma coisa Diferente Ele falava Meu irmão Carlos Não fazia isso Não fazia aquilo Na dieta Tem a dieta grise Que meu tio Carlos fez Então ele sempre Ele se dirigia A algum deles Era sempre com Com o cara Às vezes a minha mãe Dava algumas alfinetadas Assim Que se sentia Falando assim Tipo Mas não lembro nem o que E o que que falava Mas eu lembro Que ela dava algumas alfinetadas Em algum dos irmãos Porque Teu irmão não sei o que Teu irmão Falava assim Mas não Ele nem Nem devolvia Nem respondia Desconversava Desconversava Ele tinha um contato Muito forte Com as irmãs Que era a minha tia Mary Que era Ela Ela lecionava no Sion Em São Paulo Eu também tive muito contato Com ela Além de Freira Era uma Uma pessoa maravilhosa E nós tivemos Bastante contato Com ela Inclusive Era a única Freira que Autorizada A morar no Sion Ela era Irmã Mary E a minha tia Helena Que era em Campo de Jordão Que também Ele tinha um contato Muito bom Com as irmãs Ele tinha um contato Bom Os irmãos É que não Com o meu tio Gastão Ele ainda até tinha Até conheci Os meus primos Filhos do meu tio Gastão Que é o Gastãozinho E o Elinho Conheci Tive até Alguma aproximação Mais muitos anos atrás Tinha acho que Quinze anos Dezoito anos Dezesseis anos Conheci os dois O Jorge Oi O Jorge Tormã Está perguntando Aqui Para você contar A história Do ladrão Que entrou Na academia Ah Teve um caso Assim Olha Minha irmã Essa não é Minha irmã É uma mãe Que eu tenho Maravilhosa Então Entrou um ladrão Um dia Entrou um ladrão Na academia Mas sem saber Onde é que ele estava E aí Todos eles Estavam lá Estavam treinando Pegaram o cara Olha Agora você vai ter que Lutar com o aqui Ou você nunca Mas diz que o cara Desapareceu Saiu pulando Pela casa Desapareceu Tem um azar tremendo Onde que ele tinha caído Num ninho Que ele tinha caído Essa é a história Que ele deve ter Contado Perguntado Então quer dizer Que o ladrão Entrou E falou assim Agora que você entrou Você vai ter que lutar Ele entrou pro Alçapão Ele entrou pro Alçapão Não viu Deve ter caído Em algum cômodo Da casa E quando ele chegou Na sala Estava lá Todo mundo De queimando Imagina O que deve ter acontecido Deve ter apanhado Aquele caso Do cara Que eles foram presos Você sabe Como é que foi a história Eu sei Mas pode contar Pra gente O que você sabe O cara que bateu Tem a foto dele Acho que a Reina Colocou no livro dela Ele saindo da prisão O cara bateu O delegado perguntou Meu tio Eric Na época Ele era o mais fraco E foi ele Que bateu no cara E o delegado Perguntou Mas você que fez isso Ele não acreditava O cara foi Parecia que tinha Se atropelado Mas foi você Ele que fez Foi ele que fez Essa história É bom você falar Porque Tem gente Do outro lado Que diz que Foram todos Os irmãos Que bateram Foi um só Cercaram Cercaram na rua Cercaram Pra ninguém entrar E só o Hélio Que realmente Que bateu Meu tio Hélio Que bateu O estrago Foi tão grande Que parecia Que tinha sido Uma dúzia E eles tiveram Um indulto Que eles tinham Uma amiga Lá Que era Era conhecida Era conhecida O parente Do Do Juscelino Na época Juscelino Não Getúlio Vargas É o Getúlio Vargas E E o indulto Pra eles Foi o primeiro indulto Concedido No Brasil Foi pra eles Naquela foto Que estão os três Saindo da prisão Meu pai no meio Meu tio Hélio E meu tio Carlos Ficaram umas duas semanas Acho preso Não Ficaram Eu acho que Não chegou a três dias Acho que Ficaram menos Não ficaram Tanto tempo assim Não Mas foi feio O pessoal Tá me ajudando Com perguntas Tem uma história A história Contada Pela família Grace De que o Hélio Tinha vertigens Não Não tinha Assim Uma liberação médica Pra fazer exercício Você lembra De teu pai Falar alguma coisa Disso E que O jiu-jitsu Ajudou muito Não Eu não lembro Eu não lembro Isso não Eu lembro Só que ele era O mais fraquinho Fisicamente Era o mais magro E eu lembro De doença Eu lembro Só que uma vez Parece que Quando ele lutou Com Com Ele tava com Diarreia Ele tava Ruim Quando ele lutou Com Com Valdemar Santana Sabe dessa história? É Ele tava com febre Acho que a alegria Tava com 40 gramas Ele tava com Diarreia também Lutou com Valdemar Santana E por isso que Deu aquele resultado Aí o Carlos Fez a vingança Foi lá Lutou E tiveram que jogar A toalha Pra parar a luta De doença Dele Que eu lembro Foi só essa Que ele tinha Algum problema De doença Realmente Eu não lembro Então uma figura Muito importante No jiu-jitsu Da contemporânea O seu pai Foi aluno deles Todos Que é o Pedro Emetério Você conheceu O Pedro Emetério? Ele deve ter me conhecido Porque eu não lembro Dele Mas Foi um nome Muito falado O Pedro Emetério Foi um nome Muito falado Principalmente Minha mãe Falava muito Do Pedro Emetério E Ele era Eu não lembro Se ele era aluno Do meu pai Ou se era do meu tio Hélio Parece que foi aluno Do Carlos Gracie Acho que era De Belém mesmo Eu não lembro Eu lembro assim Duas pessoas Que eram muito Amigas do meu pai Eu até lembro Fisionomicamente Era o Taquio Iano E o Naum O Naum Foi um grande aluno Do meu pai E amigo também São duas pessoas Que eram muito queridas Em casa Minha mãe Sempre falava O Iano Eu tenho me relacionado Agora com o filho dele Nos descobrimos No Facebook Temos trocado Mensagens lá Mas eu lembro Que uma pessoa Que meu pai gostava muito E lutou muito Com ele também E viraram amigos Então aí Se confirma Que o Fábio Estava falando Sobre essa relação Com o Iano Conta mais E o que você lembra Dessa relação Com o Iano Não, era só amizade Porque eles começaram Lutando com adversários E se tornaram Se amigos De frequentar a casa Mesmo Eu lembro Eu era muito criança Estou falando Em quatro anos de idade Mas eu É uma fisionomia Que até me marcou Uma cara muito Era um japonês Assim muito simpático Eu lembro Que me marcou Dos amigos Dessa época Foi o único Que me marcou Talvez ele brincava Comigo Alguma coisa Foi o Iano Isso em São Paulo Capital na época? Não Não foi em São Paulo Não Isso aí Acho que Interior de São Paulo A comunidade Não sei Não sei De falar onde foi Não Eu ia até falar Norte Mas no norte A gente já não estava Não lembro E você O teu pai chegou A morar em Bastos? Não Bastos não Jaú Moramos Em Jaú Moramos Barretos Mas ele dava Ele morava A gente morava Em Jaú Mas ele dava Dava aula Em pederneira Sabe Eu curti muito Isso daí Porque Os alunos deles Eram Dele Era Normalmente A nata da cidade Eram os fazendeiros Eram os médicos E eu fiz muita amizade Com os fazendeiros Com os filhos dos fazendeiros E com isso Eu passei minha vida Em fazenda Sem ter fazenda Então foi um negócio Muito gostoso Eu curti Muito Eu tive Minha infância Foi maravilhosa Vivia Matando passarinhos Andando cavalo Caçando Isso foi muito bom Foi muito bom Mas Então ele fazia Por exemplo Os ometos Os Morais prados Os fazendeiros Então Você falou de Bastos Pode ser até que ele tenha dado aula Em algum lugar Lá em Bastos Mas morar não Morar Nós não moramos em Bastos Então a comunidade japonesa Grande E hoje Até hoje Tem um judô Na linha Bem japonesa E com uma Ênfase Em solo Que eles chamam No judô Neuasa Então bem tradicional E eu queria saber Se de repente Tiveram alguma troca Por lá Não Não teve nenhuma relação Não Até porque judô Meu pai Nunca falou em judô Só com Assim com o ONU Né Teve uma relação com o ONU E Teve o Kimura Que era campeão mundial Né No Japão Kimura Eu não lembro se Acho que meu tio Eli Lutou com o Kimura Né Sim Com certeza E você Eu não lembro se Meu pai lutou com o Kimura Também Mas De judô Por um só Esses dois contatos Você lembra O que o seu pai Falou Sobre essa luta Do Hélio Com o Kimura Ou sobre Esse fato Do Kimura Não 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 lembro Só falava bem Que o judô Eu não lembro Se meu tio Eli Empatou Ou se ele Se ele ganhou Essa luta Não Essa luta Com o Kimura Ele perdeu Mas foi uma grande Luta Porque tinha uma diferença Bem considerável De peso E tal Mas Foi uma luta Que o Hélio Greice Perdeu sim Mas E o ONU Você citou o ONU Lembra do ONU O que você pode falar sobre O ONU Teve alguns amigos Do ONU Que foram lá Na academia Do meu pai E lutaram Eu inclusive Lutei com Eu realmente Não vale tudo Lutamos ali Para imobilizar E realmente Não conseguiu fazer nada Comigo na época Era adolescente Também Foi uma dessas Que falou Seu filho é faixa preta Aqui tem que sujar Uma situação Com um desses Alunos do ONU Que ocorreu Essa passagem Que maravilha Sinal que a técnica Era refinada Realmente o chão Era muito Eu não sei hoje A evolução Até onde foi Nunca mais treinei Mas no chão Não tinha negócio De ficar montado Tirar de cima Tirar de baixo Era aquelas situações Que Não tinha situação Que você ficava Enrolado Tanto você Embaixo O cara montado Conta você Montando em cima Não tinha situação Que Eu lembro direitinho Isso daí Eu gostei até De um dia Fazer um treino Um treino Para tentar aplicar Esses golpes Que meu pai Me ensinou Olha pessoal Vamos organizar Isso aí Eu quero participar Me fala uma coisa Eu quero ir a ver Mas estou bem De saúde Ô Jorge Assim A linha Hoje em dia O jiu-jitsu Ele se ramificou muito E tem diversos tipos De entendimento Do negócio Hoje Mas a linha clássica Gracie Ela preza muito Pela defesa Inclusive Na academia Do seu primo Roryon Dos filhos dele Se ensina muito A defesa Antes de tudo E eu gosto Muito disso Então uma pergunta Pessoal Teu pai Ensinava muito Defesa Falou montada Então Sai da montada Defende o estrangulamento Me fala um pouquinho Sobre essas Essas aulas Que ele te dava Porque isso é Bem interessante Não Isso daí Eu aprendi tudo Eu aprendi tudo Como eu te falei Nasci no ringue A casa nossa Era o ringue Então eu vivia De kimono Vivia treinando Com ele Então Não tem Situação Tanto embaixo Como em cima Que eu não saiba Lembro até agora Você vai tirar O cara de cima Primeira coisa Você tem que fazer Se você vai jogar Ele pra esquerda Se o cara Tá montado em você Você vai jogar Ele pra esquerda Você tem que segurar A mão esquerda Pra ele não se apoiar Do lado 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 Jogar ele pra cima Então todas Essas situações Isso eu sei Isso ele me ensinou E passou E virou reflexo Isso aí Graças a Deus Eu briguei pouco Na minha vida Mas quando eu precisei Foi automático Não precisei pensar O que eu vou fazer Aqui agora Então O negócio vira Quase que um reflexo Isso aí foi É Não sei se atualmente O pessoal Chegou Essa técnica Foi passada Pra frente Ou se foi inventada Uma nova Entendeu Esse tipo de Pra sair dessa situação Da montada Por baixo Por cima Dos enforcamentos Dos mataneões Não sei A que ponto Evoluiu Ou Involuiu Também É Esse é um papo longo Mas existe Uma grande Uma grande evolução Sobre o jiu-jitsu Em si Mas também Há um Esquecimento De partes importantes Das partes fundamentais Da base Disso E alguns Alguns não A família Grecia Em geral E outras pessoas Que estão aqui Nessa live São adeptos Desse jiu-jitsu O mais completo possível Muitas academias Ou quase Quer dizer Pouquíssimas academias No mundo Tem aula De defesa pessoal Diariamente Só pra você ter uma ideia Isso é um negócio Que tá caindo no esquecimento O pessoal Que tá aqui Nessa live É o pessoal Que é Esse percentual pequeno Graças a Deus Tem esse foco aí Tem se expandido E tal Mas Pra se situar O negócio Expandiu Mas Mais do lado esportivo Então Esse resgate Desses jiu-jitsu Bem tradicional Com Ênfase geral De quedas De defesa pessoal De faca Revolver Todas essas técnicas De defesa Também Isso Tá Em escassez Infelizmente A aula que meu pai dava Era voltada A isso Ele não Lutava Como eu te falei Quando ia alguém lá Na academia Ou comigo Realmente Era Pura defesa pessoal Agarramento por trás Agarramento pela frente Toda situação Que você tá Perdido Na mão de um agressor Ele ensinava você A sair Esse era O foco Do meu pai Na idade que ele já tinha Era isso E realmente Ensinava as pessoas Alunos Às vezes chegavam lá E Nossa Escapei de uma situação Tal Polícia Quando aprendia com meu pai Ficavam muito felizes Sempre Sempre Noticiando Que escaparam De situações Com Com o aprendizado dele Até na rota Não sei se eu já falei Aqui hoje Até na rota Em São Paulo Ele deu aula na rota Também No batalhão da rota Então onde ele passou Ele deixou Um aprendizado legal Um legado legal Para o pessoal Jorge Mais uma vez Um abraço Um abraço Talvez Um abraço Um abraço